Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo já está no ar. A gente começa essa edição de hoje falando de saúde, porque o zika vírus segue preocupando aqui na capital. Segundo o último boletim divulgado pela Censa, desde o início do ano, são 5.086 casos notificados. Destes, 2.306 confirmados, sendo que 348 em mulheres grávidas. A capital ainda registrou apenas um caso de microcefalia pelo zika vírus. Outros 10 permanecem em investigação. Na última terça-feira, completou um ano da invasão de traficantes ao Beco Boa Sorte, na zona leste de Manaus, que deixou duas pessoas mortas e outras sete feridas. Por lá, os moradores ainda convivem diariamente com medo e são vítimas da disputa do tráfico na área. Um ano se passou daquele 5 de julho, um domingo sangrento. Traficantes armados invadiram o Beco Boa Sorte, mataram dois e deixaram sete feridos. Violência e morte pelo domínio do tráfico de drogas marcaram a história daquele que hoje é conhecido como o Beco da Morte. Guerra entre quadrilhas ou facções por ponto do tráfico de drogas. Como ali é uma área de fronteira entre dois bairros, que é o Novo Aleixo e o São José, acabam vindo oriundos da boca de fumo do outro lado para querer disputar ali o local por conta do ganho, da venda, do lucro. A guerra do tráfico não acabou. Um ano depois, moradores tentam recuperar a rotina, mas ainda convivem com medo. Sempre, de vez em quando, estão tomando um celular das pessoas. Para a polícia, o medo não vai passar tão cedo e a lei do silêncio ainda prevalece. Para se ter uma ideia do domínio dos traficantes, aqui ficava a casa de um jovem de 22 anos, assassinado em outubro do ano passado por envolvimento com o tráfico de drogas. Em março deste ano, a irmã dele, de 15 anos, também foi assassinada depois de denunciar traficantes. Em maio, membros de uma facção criminosa vieram e atearam fogo na casa. O que sobrou foi isto aqui, as cinzas. A gente não tem ouvido falar mais em ocorrências significativas, tal como havia há tempos atrás no Beco Boa Sorte. E esse fato se deu, inclusive, por conta da prisão, há pouco tempo atrás, aqui pela Delegacia de Homicídio, de sete pessoas que, inclusive, foram responsabilizadas pelo crime que vitimou a Ana Cristina, lá no Beco Boa Sorte. Então, Vavá, Peralta, Pinguim, ainda tem alguns foragidos, como também tem alguns foragidos da época de ano atrás. É uma área que tem rota de fuga, que recebe tanto do distrito, como zona sul, como zona leste, zona norte, passa pelo São José, pela Grande Circular, pela Alameda Corne Ferreira. Os moradores querem caminhar todos os dias com a sensação de segurança e que o Beco não seja manchado com sangue, e sim marcado com a sorte das pessoas entrarem em suas casas com segurança. E amanhã começa o 36º Festival Folclórico do Centro Social Urbano, CSU do Parque 10. O tradicional raial vai contar com apresentações de grupos, barracas com comidas típicas, além do parque de diversões. Este ano, a festa não conta com verba municipal para realização. Todas as despesas, com som, palco, iluminação, entre outros custos, ficarão por conta da Associação de Moradores. 1.500 pessoas são esperadas por noite. E a mudança dos horários e dias de visitações dos museus da cidade tem afetado o setor de turismo. E olha que quem visita a capital também está sofrendo com as alterações. Em Manaus, 23 museus estão inscritos no Instituto Brasileiro de Museus. Cada um ajuda a contar um pouquinho da história do Amazonas e do povo caboclo. O Teatro Amazonas é um deles. Inaugurado há 120 anos, é um legado do período da borracha. A riqueza de seus detalhes chama a atenção de turistas até hoje. Por isso, é o maior cartão postal de Manaus. Muito bonito, muito bem organizado, bem conservado. Adoramos. O que muita gente não sabe é que em quase todos os espaços, as visitações são gratuitas. Mas desde maio, por causa da crise econômica, os dias e horários das visitas sofreram alterações. Houve várias reuniões de todos os espaços reunidos porque é muito complexo. Ela é muito grande, tem muitos espaços, muitos horários diferentes. E a gente foi se adequando até chegar nesse patamar de cinco ou seis horários diferentes para determinadas instituições que fazem o curso da Secretaria de Cultura. Agora ficou assim. O Centro Cultural dos Povos da Amazônia fica aberto de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. O Centro Cultural Palácio Rio Negro e Usina Chaminé, de terça a sexta-feira, das 8h às 14h. E aos sábados, das 9h às 13h. O Centro Cultural Palácio da Justiça, de terça a sexta-feira, das 8h às 14h. E domingo, das 9h às 13h. E a Galeria do Largo, de terça a domingo, das 13h às 19h. Já o Teatro Amazonas fica aberto de terça a sábado, das 9h às 17h. E a medida afetou o turismo. É que os pacotes de passeio geralmente são comprados com antecedência. E com a mudança, alguns turistas acabam prejudicados. É uma perda muito grande, não só para os guias e para os turistas, mas para a hotelaria, para todo o trade que depende do turismo. Este guia passou por uma situação delicada. Ele estava acompanhando um grupo de estudantes da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, que tinham fechado o pacote meses antes da viagem. Mas ao chegar aqui, não conseguiram conhecer o Teatro Amazonas. Era o highlight, como fala em inglês, da visita dele ao Amazonas. E isso foi muito triste para os estudantes que ficaram o ano todinho para chegar aqui e ter aquela celebração de ter visitado o ponto mais importante de Manaus. Infelizmente, não viram. As agências de viagem também sentiram impacto. É que estornar o valor da entrada de um museu para outras moedas sai muito mais caro. Nessas horas, é preciso jogo de cintura para conseguir resolver o problema. A gente procura sempre estar sabendo dessas programações, dessas alterações de programação e passarmos para os clientes com antecedência, para que quando ele chega aqui, ele saiba das mudanças e das alterações, para que ele não se sinta aliasado. A segunda edição do Boletim Tempo termina aqui. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri